O que é que eu tenho? Porque eu tenho um carpete para alargar pelo. Cidada da Maria, vai ter que estar aqui com o aspirador de força. Está numa fase boa, não está a alargar muito pelo. No outono é pior. Ainda temos a mãe dela. A ervilha já é sénior, então a mãe dela é super sénior. Já está assim, com aqueles sinais todos.